E quem costuma viajar pelas estradas estaduais aqui de São Paulo já percebeu que hoje o valor do pedágio está mais alto, viu? É um aumento que ninguém gosta, mas que estava programado, previsto no contrato de concessão. Para quem vai de São José do Rio Preto até a capital paulista, pela rodovia Washington Luiz, ida e volta, o valor passou de R$ 177,40 para R$ 185,20, R$ 7,80 a mais. Quem está em Aracatuba e vai para a capital paulista vai precisar desembolsar mais de R$ 8,00 a mais, ida e volta. Os preços passaram de R$ 176,00 para R$ 184,20. Já para quem está na região oeste do estado, em Presidente Prudente, o valor antes do aumento, ida e volta para São Paulo, era R$ 201,00. Agora, para fazer uma viagem dessas, o motorista prudentino vai pagar R$ 218,60. Desde 1998, início das concessões em São Paulo, o reajuste é aplicado todo dia 1º de julho, data estipulada nos contratos das três primeiras etapas do programa. Segundo a Artesp, desde o início das concessões paulistas, a receita dos pedágios viabilizou mais de R$ 111 bilhões em investimentos em obras, manutenção e operação dos 8,4 mil quilômetros de rodovia sob a concessão. Acho que tem os dois lados dessa história. Por um lado, a gente tem a questão dos valores, que as pessoas acabam torcendo o nariz por conta do reajuste que acaba sendo implantado todo ano. Mas por outro, gente, tem a questão também da qualidade da rodovia. Quem anda por outros estados aqui do nosso país percebe que ao passar da divisa, a qualidade diminui muito. Quem já foi para Minas Gerais e passou da divisa com São Paulo, já percebe que o asfalto fica uma porcaria. Quem vai aqui da região para Mato Grosso do Sul, passou ali a ponte sobre o Rio Paraná, na região de Prudente, já percebe que o negócio fica feio. Uma buraqueira danada, uma estrutura muito ruim. Então é que ela, por um lado, tem a questão do valor, mas por outro, a qualidade é um pouco melhor.